Um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar na vida é o de educar um ser humano. Essa tarefa muitas vezes exige domínio próprio, adaptação a cenários imprevisíveis e muita dedicação. Porém, apesar das dificuldades, ter filhos traz um amor transformador, cheio de momentos de aprendizado mútuo e crescimento. Hoje vamos entender como Renata lida com três filhos em idades diferentes. Eu sonhava com aquela casinha, sabe o comercial de margarina, família feliz, sem nenhum problema. Eu sou a mamãe que fica em casa e cuida das crianças, que dá muito amor, muito carinho, porque eu não recebi isso quando criança, então eu sonhava muito com isso. Então eu sempre imaginei assim, uma vida feliz. Que eu sabia que teria problemas ali no dia a dia, mas que a gente seria feliz o tempo todo. Essa sempre foi o que eu mirava no meu futuro. Eu fui mãe muito jovem, eu casei muito cedo, eu casei aos 18 anos com o meu primeiro namorado. E aí eu pensava em muitas coisas, em estudar, por exemplo, antes, trabalhar e construir uma vida. Isso não aconteceu. Com 20 anos eu já fui mãe. Então eu não tive tempo muito de ficar imaginando como seria a maternidade para mim. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, sabe? Eu fui vivendo cada dia e fui descobrindo. Então não tinha algo que eu vislumbrava. Nossa, eu vou ser mãe assim, sabe? Então foi algo muito assim, foi acontecendo. E quando eu me vi, eu já era mãe, estava vivendo um dia de cada vez, aprendendo com o meu dia a dia, com a criança, com as vivências do dia a dia. E assim foi. Por ser muito nova, a chegada do primeiro filho desencadeou uma série de preocupações e medo em Renata. A chegada do primeiro filho é muito difícil porque a gente fica... A gente traz, querendo ou não, tudo que a gente vivenciou na nossa infância, né? E a gente quer não passar, por exemplo, por traumas. Cada dia, quando você sai da maternidade, eu lembro muito da sensação de... E agora? Sou eu? O que eu faço? E tinha muito medo. Eu tinha muito medo, assim, de saber que eu ia pra casa, que eu ia cuidar de um ser humano, que era a minha função, ele não sobreviveria se eu não estivesse ali o tempo todo. E qualquer coisa que eu fizesse de errado poderia ocasionar nenhum dano. Por exemplo, cair, ou por exemplo, o engasgar de uma criança. Então tudo isso é conflitante pra mãe. A gente fica com muito medo, né? Então, assim, quando eu saí da maternidade, foi, por favor, que meu filho não morra, que fique tudo bem, que eu aprenda e que eu saiba lidar com os desafios diários. Por exemplo, acordar de madrugada, viver aqueles dias ali que você não dorme, como lidar com isso. Então, era esse o medo que eu tinha, né? Do primeiro filho é muito isso, porque tudo é desconhecido, tudo é novo. Todo dia você descobre uma coisa diferente, então é difícil. Hoje, Renata tem três filhos com idades distintas e tenta lidar com as demandas que cada um deles exige. O Arthur tem 18 anos, o Bernardo tem 11 anos e o Benjamim tem dois anos e meio. O Arthur, ele foi filho único por sete anos, então eu era mãe exclusivamente dele. Eu não trabalhava, eu ficava ali o tempo todo com ele. Quando ele veio, eu percebo que eu deixei ele um pouquinho de lado para cuidar do Bernardo, meu segundo filho. O Bernardo, ele demandou um pouquinho mais de mim, porque ele era um bebê que ele não dormia. Quem é mãe sabe que cada bebê é diferente. O Bernardo, ele não dormia. Então, ele... Eu precisava estar muito com ele e acabou que eu cometi um erro, assim, de não estar mais com o Arthur. Então, o Arthur sentiu um pouco mais isso. O Arthur sempre foi mais carinhoso, mais apegado. O Bernardo também, eles são extremamente carinhosos. Mas... E depois veio o Benjamim, né? Dez anos depois. E aí, é totalmente diferente, porque você já desapegou de muitas coisas. Você entende que cada criança, ela é diferente. E aí, vem outras demandas também com o tempo. Assim, foi desafiador e é diferente o tempo todo. Todo dia eu descubro uma coisa nova, eu não sei te explicar, mas é. E eu falo isso porque, por exemplo, o Arthur está com 18 anos hoje. É diferente, vai mudando, né? E ele requer outra coisa de mim. Aí, vem o Bernardo com 11 anos, que está entrando na adolescência. E você vê passando pelo mesmo processo que o Arthur passou. E que é difícil também, e você está ali lidando. Mesmo cansada, depois de um dia de trabalho, está ali para ouvir. Aí, tem o Benjamim, que requer de você atenção também, o tempo todo. Porque ele é um bebê, a atenção dele é diferente, mas ele quer também a atenção. Então, assim, é diferente, mas é igual em muitas coisas, entendeu? O Arthur, ele é mais, como que eu posso dizer, argumentador, persuasivo. Ele quer convencer você sobre a verdade dele. E, às vezes, você fala assim com o Arthur, que é o mais velho. O Arthur, é para fazer isso. Ele vai te desafiar, vai te levar até onde ele puder, para ele mudar a sua cabeça. O Bernardo, ele sempre foi a criança obediente. E você fala assim, é para sentar aqui? Ele vai sentar. É para fazer assim? Ele vai fazer, sem questionar. E o Benjamim é um desafio, um bebê. Porque, assim, ele não escuta ninguém. A impressão que eu tenho é que ele vai fazer o que ele bem quiser. E você, entendeu? Você que lute. Então, assim, eu percebo isso nos três, né? Um sempre foi mais persuasivo. O outro sempre calminho. Mamãe, eu estou aqui, pode pedir o que eu vou fazer. E o outro agora é o quê? É um show de turbulência na minha vida. Para que uma família funcione bem, é necessário que o casal esteja alinhado sobre tudo o que envolve os filhos. Qualquer divergência pode prejudicar a influência dos pais sobre os filhos. Aqui, assim, a gente, eu e o Jó, a gente é muito parceiro, né? Se eu falar assim, ó, é para fazer isso, ele está lá, assina embaixo. Se ele fala, mesmo que eu discorde, ele está lá, ele assina embaixo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falo que nós dois somos, ó, somos uma dupla. Então, assim, não importa o que aconteça, um assina ali, está tudo certo, né? Então, o Jorge, ele é muito parceiro em todos os sentidos. Hoje, eu preciso que ele faça uma coisa, ele faz. Ah, eu preciso que você cuide das crianças hoje, porque eu preciso, por exemplo, resolver outras coisas. Ele está ali. Não dá para te explicar, porque é algo muito natural que acontece dentro da família, entende? Assim, é parceria, é o outro estar 100% ali para o que precisar. E a demanda, ela vem, ela surge e está ali, um para suprir o outro, entende? Então, a gente não tem muito essa função separada. A gente é muito junto ali. O que eu falei é lei, o que ele falou é lei. Então, está tudo certo, é isso. Apesar da grande responsabilidade de educar uma criança, Renata aprendeu que para ser uma boa mãe, primeiro é necessário reconhecer que nem sempre ela vai ser uma boa mãe. Hoje, ela lida com os desafios de maneira mais leve e está feliz com os resultados que tem colhido. É claro que dentro da maternidade sempre vai haver desafios. Não tem como não haver desafios e de você achar que você está errando em alguns campos, porque a gente sempre vai errar, porque nós somos seres humanos, né? Mas, assim, o que eu tento passar para os meus filhos é que eu não sou a mãe perfeita, que eu vou errar em muitas situações, mas que eu sou a mãe que vou estar ali para eles a vida inteira, 100%. Enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu vou estar aqui para eles. Então, é isso que eu quero passar para eles, porque, assim, ninguém é perfeito, né? Eles não serão os filhos perfeitos, eu não sou a mãe perfeita, estou longe disso, a gente erra muito. Como a gente erra? Mas é assim, a gente vai errando e a gente vai aprendendo também. Poxa, eu errei aqui, amanhã eu vou tentar ser melhor nisso. Quantas vezes eu, como mãe, já fui para o banheiro e tomei banho, liguei o chuveiro e chorei ali, porque eu achei que eu fui uma mãe péssima naquele dia, porque me faltou um pouquinho de paciência ali. Então, assim, nós não somos perfeitas. A gente falha em muitos pontos na maternidade, mas aí a gente vai amando os nossos filhos para que futuramente eles cresçam e entendam que nós somos falhos. As mães são falhas, os pais são falhos, mas não quer dizer que não há amor, que não quer dizer que a mãe e o pai não vão estar ali para o que der e vier, que é o mais importante, que eles entendam isso. Que eu sou o lar para eles a vida inteira, para quando eles precisarem eu vou estar ali, entendeu? Então, é isso. Eu me sinto realizada por isso, porque eu sei que os meus filhos sabem o quão amados eles são. Eu me sinto realizada por isso, porque eu vou estar ali, 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 eu vou estar ali.